Se você quer aprender o melhor conteúdo de matemática financeira para o concurso do BRB, preste atenção nesse vídeo. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nesse vídeo de hoje está aqui, aprenda o melhor conteúdo de matemática financeira para o BRB. Aulão BRB, Banco Regional de Brasília. Para cima deles, repete aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Vamos bater até sangrar na banquinha IAES. Hoje será o melhor aulão de matemática financeira das nossas vidas, com certeza. Mas antes de começarmos o nosso aulão, eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu preciso mostrar para vocês. É a nossa prova real que realmente o método MPP muda a história da vida das pessoas. Resumindo, ele transforma a vida das pessoas. Então, pessoal, antes do nosso aulão, eu peço, né, gentilmente, que você preste atenção, né, preste muita atenção nesse depoimento de mais um membro da família MPP. Porque muito em breve, eu tenho certeza que o depoimento, que o relato que eu estarei falando aqui, será o seu. Então, preste atenção nesse depoimento. Rapidex, ó. Muito bacana o depoimento, né, da Letícia. Vamos lá, rapidinho. Vamos lá. Olha que legal. E no último domingo, olha aí, olha aí, gabaritei a prova de matemática por completo aqui na minha cidade. Nos primeiros concursos, olha a transformação, olha a mudança. Nos primeiros concursos, acertava uma de cinco ou duas de dez nessa matéria. E depois de acompanhar, e depois de estar acompanhando vocês, no último domingo, glória, olha o que aconteceu. Acertei dez de dez. Agora é só aguardar. Vocês são os melhores. Letícia Souza Santos. Letícia, muito obrigado pelo seu depoimento. Esse é o nosso combustível. É o que faz a gente estar aqui diariamente, né, estudando, se capacitando, melhorando o método. Porque a gente sabe que o resultado é certo. Olha aí. Ela gabaritou a prova. Você quer ter esse resultado? Quer atingir esse nível de excelência? Então, venha fazer parte da família MPP. É a família que mais cresce no Brasil. Então, venha fazer parte. No final, a gente troca uma ideia sobre o curso. Marcão, e o curso do BRB, vocês vão lançar? Vamos lançar. E no final dessa aula, a gente troca uma ideia. Tá legal? O lançamento desse curso, né, vamos lançar esse curso semana que vem. IPC, importante pra caramba. Na descrição do vídeo, colocamos o material da aula. IPC, importante pra caramba. Baixe o material da aula e entre para a nossa lista VIP do concurso do BRB. Porque, pessoal, vamos lançar esse curso semana que vem, né? Já vou até antecipar isso pra você entender. Por que você tem que baixar o material? Lançaremos esse curso na próxima quinta. Na véspera, na quarta-feira, na quarta-feira, vamos fazer uma pré-venda pra essa galera que tá na lista VIP. Ou seja, você que tá na lista VIP, será contemplado com um mega desconto. O lançamento do curso é na quinta. Vai tá lá com preço cheio. A galera da lista VIP, por isso que eu tô enfatizando, a galera da lista VIP, será contemplada na pré-venda. Na véspera, vai rolar uma pré-venda. Vamos enviar para o seu e-mail um link de venda com um descontinho. Um desconto bem bacana. Beleza? Por isso que é importante você baixar o material. Baixa o material e já é automático. Você já entra pra nossa lista VIP e vai participar da pré-venda. A pré-venda dura um dia. É só na véspera. O lançamento vai ser na quinta. A pré-venda vai rolar na quarta. E somente a galera da lista VIP vai ser contemplada. Legal? Recado dado. Caneta e papel na mão. E simbora, pessoal. Vamos começar aí a nossa aula de matemática financeira. Tá aqui as nossas redes sociais. Tá aí a rede social do Mago, do Renato. Aqui são as minhas. Vá lá no meu Instagram. E agora é de verdade, pessoal. Bola rolando no Maracanã de novo. Caneta e papel na mão. E simbora pra nossa primeira questãozinha. Já tô ajeitando aqui as nossas armas. Caneta e papel na mão. E simbora pra primeira questão. Primeira questãozinha de desconto. Vamos lá. Uma nota promissória. Uma nota promissória. Com valor nominal de R$12.000. Descontada a uma taxa comercial simples. Ó, eu já sei qual é o modelo. De 6% ao mês. Três meses antes. Três meses antes. Do respectivo vencimento. Tem o valor atual de... Pessoal, questãozinha muito tranquila. Tá? Qual é a ideia do desconto? Vou te dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tem uma loja. Aí hoje, você fez lá a contabilidade do mês. Você fechou o mês hoje. Aí você, né? Olhou lá. Caramba! Você tem R$100.000. Em cheques predatados. R$100.000. Pra vencimento daqui a 10 meses. Só que você precisa do dinheiro hoje. Você precisa do dinheiro hoje. Aí você vai numa financeira pra trocar. Né? É sempre começa com essa ideia de troca. Você vai na financeira pra trocar esse cheque. De R$100.000. Né? Você juntou tudo. Deu lá R$100.000. Só que esse cheque tá com vencimento pra daqui a quantos meses? 10 meses. Só que você quer o dinheiro hoje. É o mundo feio. Tudo que você antecipa, você recebe menos. Né? Vai chegar lá, o cara vai olhar o valor, né? O canal é R$100.000, tudo lindo. Vai te tratar como? Cafezinho, biscoitinho. Cara, mas ninguém almoça de graça. O mundo é feio. Né? Tudo que você antecipa... Coloca aí no bate-papo. Né? Coloca aí no bate-papo. Tudo que você antecipa, você recebe o quê? Menos. Essa é a prática do desconto. Essa é a ideia do desconto. Repetindo. Tudo que você antecipa... Resumindo a história. Você recebe menos. Qual é o esqueminha do desconto comercial simples? Vamos lá. Vou colocar aqui. Já sabemos que o desconto é comercial. Por quê? Tem um desconto racional e tem um desconto comercial. Nessa questão, ele já falou pra gente, ó. Taxa comercial simples. Então, é o desconto comercial simples. Tá? Qual é o bisu? Qual é o esqueminha? Primeiro você calcula o D. Depois você calcula o A. O que seria o D? É o desconto. E o que seria o A? O valor atual. Então, no desconto comercial simples, né? Seguimos uma receitinha de bolo. Primeiro eu calculo o D. Depois eu calculo quem? O A. E como é que eu calculo o D? Como é que eu faço o cálculo do D? Muito simples. É só você lembrar da palavra DENIT. Ó. Ó o gatilho mental. DENIT. Qual é a formulazinha do D? É o DENIT. Você não esquece mais. É o DENIT. Fez o cálculo do D? Primeiro eu calculo o D. Depois eu calculo quem? O A. Eu faço o cálculo do A. E quem é o A? O A é o valor atual. É o valor recebido. Ó. Se eu sei o valor descontado, eu sei o valor recebido. É muito simples. Segue uma lógica. Quem é o valor recebido? É o valor da nota, né? Que é o valor nominal. Menos o desconto. Então, valor atual. Valor atual é o valor recebido. Né? Quem é o valor recebido? Só você usar a lógica. É o valor da nota. É o valor que você chegou lá pra trocar. Menos o desconto. Por isso, que desconto comercial, ó. Ó a receitinha. Primeiro eu calculo o D. Pra depois eu calcular quem? O A. Fechou. Por quê, pessoal? Eu já tenho tudo aqui na questão. Né? Olha a formulazinha do desconto. É o D. O que significa o D. D de desconto. N de valor nominal. N de valor nominal. I de taxa. E T de tempo. Legal? Agora é só substituir. Vamos lá. Vamos anotar aqui as informações dadas pela questão. Tranquilão da nave. Eu quero te deixar à vontade nessa aulinha. Olha como é tranquilo, ó. Valor nominal. Né? É o N. Qual é o valor do N? 12 mil. Valor da taxa. Né? Tá aqui, ó. Taxa comercial simples. 6% ao mês. Tudo ok. Antecipação. O tempo. Né? T. Ó. T de tempo. Três meses. Agora, pessoal, é só aplicar a fórmula. Né? Anotei aqui, né? As informações. Agora é só substituir. D é igual. Ó. D de desconto. D. É igual a N, que é 12 mil. Aí é só substituir. Vezes a taxa. Vezes o tempo. Dividido por 100. Facão nos zeros, ó. Pou. 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 Dois embaixo com dois em cima. Aí, o que que sobrou aqui, pessoal? Vamos organizar aqui a bagunça. Vai ficar 120 vezes 6 vezes 3. Vamos lá. Fazendo essa continha aqui. Me ajuda aí, ó. Já coloca no bate-papo. Quanto dá 120 vezes 6? 120 vezes 6, Marcão. Dá 720. Beleza. 720. 720. Vezes 3, ó. Faz a continha, ó. Mete a mão aí, cara. 0, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Vai dar 2.160. Logo, se eu tenho desconto, eu tenho o valor atual, o valor recebido. Qual é o valor recebido? Qual é o valor atual? Pô, Marcão. Valor atual vai ser o N, que é 12, menos 2.160. Fechou. Né? 12.000 menos 2.160 vai dar 9.840. Lindão. Lindão. Lindo demais. Gabarito. Letra A. D. Aprovado no concurso do BRB. Então, pessoal, qual é a ideia do desconto? É a ideia de antecipação. Tudo que você antecipa, você recebe menos. Né? Você vai receber menos. Aí entra a prática do desconto. Nesse caso aqui, foi desconto comercial simples. Qual é o BISU? Primeiro eu calculo o D. Para depois eu calcular quem? O A. Por quê? Sabendo o desconto, com certeza eu sei o valor atual. O valor recebido. Por quê? Quem é o valor atual? É o valor nominal menos o desconto. Fechou? Coloca aí no bate-papo. Sensacional, né? Essa dica, né? MPP, né? Então, primeira questãozinha foi para a conta. Simbora para a próxima questão. Vamos lá, pessoal. Esse apagador está demais. Encontrei aqui, ó. Um paninho. E eu tenho que trocar esse apagador. Jesus. Né? Coloquei aqui um paninho. Paninho aqui. Show de bola. É guerra infinita. Vamos lá. Simbora. Né? Eu sempre esqueço, cara. Eu vou na rua e esqueço de comprar o bendito apagador. Mole não. É guerra infinita. Mas simbora. O inimigo não vai agir no nosso aulão de matemática financeira. Vamos lá. É guerra. Olha aí, pessoal. Próxima questãozinha. Vamos lá. Vamos bater até sangrar na banquinha Iades. Não é uma banquinha muito complicada. Ela não costuma fazer provas de matemática financeira. As banquinhas se olham? Sim. Com certeza ela vai olhar para Carlos Chagas. Ela vai dar uma olhadinha para Cisgrã Rio. Ela vai dar uma olhadinha para a FGV. Enfim. As banquinhas se olham. As banquinhas se olham. Então, lá no nosso curso, que iremos lançar na próxima semana, o curso está lindo. Lindo demais. E, com certeza, colocamos lá questões no nível da Iades, da banquinha Iades, e colocamos questões um pouquinho acima. Com certeza para você não titubear na hora da prova. Então, vamos lá para mais uma questãozinha do nosso aulão. Olha aí, pessoal. Uma dívida de R$ 5.000,00 foi liquidada pelo valor de R$ 11.250,00. Pagos de uma única vez, dois anos, após ter sido contraída. Nesse caso, no regime de juros compostos, a taxa anual de juros empregada nesse negócio foi... Então, pessoal, questãozinha aí de juros compostos, não é isso? Qual é a formulazinha dos juros compostos? Tem que estar em dia com isso aí. Pô, Marcão, a formulazinha que eu conheço é essa daqui. Montante é igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Pô, está errado isso aí, Marcão? Não. Não está errado. Mas, no método MPP, nós organizamos essa fórmula de uma forma diferente. Nós aplicamos, nós montamos, melhor dizendo. Nós montamos essa fórmula de uma forma diferente. No método MPP, nós não montamos a fórmula desse jeito. Vamos lá. Anota aí. caneta e papel na mão. Montante, método MPP, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Quando você monta a fórmula desse jeito, já facilita a tua vida. Porque você tira esse 1 mais I de jogada. Tá legal? Você calcula a taxa no final. Porque se você tem um fator, você tem a taxa. É a minha humilde opinião. Eu deixo sempre para calcular a taxa no final. Eu acho o fator e depois eu acho a taxa. Tá legal? Então, vamos lá. Quem é o montante e quem é o capital? Olha a questão. Uma dívida de 5 mil. Então, o capital inicial é quanto? 5 mil. Foi liquidada 2 anos depois. Então, o valor futuro é o quê? O montante. Então, eu já tenho aqui o montante, o capital e o tempo. Tá aqui. Capital. Qual é o capital inicial? 5 mil. Qual é o valor do montante? 11.250. E qual é o valor do tempo? 2 anos. Então, vou anotar aqui esses caras. Montante. 11.250. Eu sempre anoto. Tá? Uma questão de organização. Valor do capital. Valor do capital. 5 mil. Ok. E o tempo? Esse T de tempo. E o tempo, Marcão? 2 anos. Tá aqui. Agora, pessoal, é só substituir. É só você não inventar. É só substituir. Vamos lá. Como é que vai ficar aqui na fórmula? Montante. 11.250. É igual ao capital, que é 5 mil. Vezes o fator. Vezes o fator. Vezes o fator. Elevado ao tempo. Perfeito? Tá multiplicando, vai passar pro outro lado o quê? Dividindo. Tô tranquilão na nave. Engole o choro e se embora. Vai ficar 11.250 dividido por 5 mil. Eu já posso cortar um zerinho. Já começa a brincadeira aqui. Pou. Pou. Já cortei um zerinho. Já pra facilitar a minha vida. Então, ficamos aqui com 11.125 dividido por 500. Sim ou não? 1125 dividido por 500. Aí eu vou abrir o 500. Tô indo passo a passo pra você se ligar aqui na malandragem. Quem é o 500? É 5 vezes 100. Aí eu vou dividir, ó. 11.000. 11.000. 1.125 por 5. Eu vou simplificar aqui esses caras, ó. Quanto é que dá 1.125 dividido por 5? Faz a continha aí na mão, irmão. Não tem calculadora na prova, não. Na prova, lágrimas vão rolar. Tem que estar em dia aí com a continha. Né? Vamos lá, ó. 11 por 5. Vai dar 2. 2 vezes 5. 10 pra 11. Abaixo 2. Vai dar 2 de novo, ó. 2 vezes 5. 10. 2. Abaixo 5. 25 por 5. 5. Restou. 0. Então, pessoal, olha que bacana. Olha o que aconteceu aqui, ó. Olha como tudo tá ficando lindo. Ó. F ao quadrado. É igual, ó. Simplifiquei aqui, ó. 1.125 por 5. Isso vai dar 225. Organizando a bagunça, ficaríamos com 225 dividido por 100. Eu olho muitas aulas aí de financeira que os caras usam calculadora. Só que, cara, na prova você não pode usar calculadora. Então, você tem que ter essas malandragens. Né? Você tem que ter essas malandragens. Ó, aqui, ó. Não divide. Deixa em forma de fração. Por quê? Não tá elevado ao quadrado? Quando eu passo esse cara pro outro lado, isso vira raiz. Então, F é igual a raiz quadrada de 225 sobre 100. Quem é 225? Você fatorando, 225 é a mesma coisa que 15 ao quadrado. O 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Ou seja, raiz quadrada de 225 é 15. Raiz quadrada de 100 é 10. Então, F é igual a 15 sobre 10. Marcão, tudo lindo. 15 sobre 10 é a mesma coisa que 1,5. Só que ele não tá perguntando o fator. Ele tá perguntando a taxa. Mas se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Olha como é fácil. A taxa... Anota aí, ó. A taxa é sempre o fator menos 1. Então, a taxa vai ser 1,5 menos 1. Que vai dar 0,5. Que vai dar 0,5. 0,5. Aí, preste atenção. Se liga. 1,5 menos 1. Deu quanto? 0,5. Só que essa é a forma decimal. Pra achar a forma em porcentagem, o que eu faço? Pego esse valor e multiplico por 100%. 0,5 vezes 100 vai dar quanto? 50%. Então, pessoal, 0,5 é a forma unitária. É a forma decimal. Pra achar a forma centesimal, que é o resultado em porcentagem, você tem que multiplicar sempre por 100%. Olhando lá as opções, qual é o gabarito correto? Letra D de Deus. Show? Mais uma questãozinha pra conta. E simbora com o nosso aulão de matemática financeira para o concurso do BRB. Tô indo passo a passo e vamos juntos, galera do Face e do YouTube. Vamos lá. Simbora. E vamos que vamos. Você que está chegando agora, seja bem-vindo a mais um aulão aqui no nosso canal, a mais uma estreia. E baixe o material da aula, porque baixando o material da aula, você entra automaticamente para a nossa lista VIP. Como eu falei no início dessa aula, semana que vem, faremos o lançamento do nosso curso do BRB. Na próxima quinta vai ter um aulão de lançamento. Na véspera desse aulão, vai rolar a pré-venda desse curso do BRB. E somente a galera da lista VIP será contemplada com um descontinho. Com um descontinho. Um desconto bem bacana. Ah, Marcão, se eu deixar pra comprar no dia do lançamento, aí você vai pagar o preço cheio. Tá? A pré-venda, ela dura apenas um dia. E é na véspera. Se o aulão de lançamento vai ser na quinta, na quarta vai rolar a pré-venda. Vai chegar no seu e-mail um link de venda promocional, que somente a galera da lista VIP será contemplada. Então, você que está gostando dessa aula e quer aumentar o seu rendimento, principalmente matemática financeira, não deixe de participar da nossa pré-venda. É só você baixar o material. Show? Vamos lá. Próxima questão. Olha aí. Um capital foi aplicado por um ano. A taxa de juros, de 12% ao ano. No mesmo período, no mesmo período, a taxa de inflação foi de 9% ao ano. Ele está perguntando a taxa real. Pô, pessoal. Essa questãozinha cai direto em prova. Estudo das taxas. É o trio. É o trio. Essas três taxas andam juntas. Vou anotar aqui para vocês. É o trio. Só você lembrar do trio. Essas três taxas andam juntas. Taxa real. Taxa aparente. Taxa aparente e taxa de inflação. Como é que funciona? De uma forma didática. Para você entender isso aqui rapidamente. A ideia é a seguinte. Vamos supor. Se ele está te perguntando da taxa real, na questão, é porque ele está te dando a taxa aparente e a taxa de inflação. É o trio. As três taxas andam juntas. Legal? Se ele te perguntar na questão sobre a taxa aparente, é porque na questão ele está te dando a taxa real e a taxa de inflação. É o trio. As três taxas andam juntas. Legal? Se ele está te perguntando sobre a taxa de inflação, é porque na questão ele está te dando a taxa real e a taxa aparente. Então, é o trio. Essas taxas andam sempre juntas. É muito tranquilo esse tipo de questão. É só você se ligar e anotar tudinho o que eu estou falando. Tá legal? Então, agora, vamos aplicar isso no exercício. Primeira coisa, existe uma formulazinha que envolve esses três caras. Só que você já se ligou. Eu não uso a taxa, eu uso o fator. Por quê? Encontrando o fator, automaticamente eu estou encontrando o quê? A taxa. Eu acho que é mais fácil, é mais simples. Então, método MPP. Como é que eu faço aqui? Tem uma formulazinha que envolve esses três caras. Fator real. Anota aí. É igual. Fator aparente elevado ao tempo. Sobre. O fator. De inflação. Ok? O fator real é igual ao fator aparente elevado ao tempo sobre o fator de inflação. Se ele não falar nada sobre o tempo na questão, a gente vai considerar sempre que o tempo é 1. Como é o caso desse probleminha. Ele não falou nada do tempo, então a gente vai considerar que o tempo é igual a 1. Lindo. Agora, como é que a gente faz o cálculo do fator? Vou te dar poderes agora. Fator. Fator. É 100%. Você sempre vai calcular o fator dessa forma aqui. Caneta e papel na mão, cara. Anota isso aí. Fator. É 100%. Mais. A taxa. Fator. Como é que eu acho o fator pelo método MPP? É 100% mais a taxa. Para passar para a forma decimal, é só você voltar duas casas. É muito simples. Por que você erra na hora de achar o fator? Porque você já quer trabalhar na forma decimal. Aí você acaba se enrolando. Ou seja, eu uso a vírgula só no final. A ideia é essa. Agora, vamos lá. Vamos encontrar esses caras. Se ele está perguntando... Olha o Bizu. Se ele está perguntando da taxa real... Ele está perguntando a taxa real. É porque ele está dando para a gente a taxa aparente e a taxa de inflação. Lembra que eu falei no início? Se ele está perguntando a taxa real, porque ele está dando a aparente e a taxa de inflação. Vamos lá. Taxa de inflação. Está muito claro aqui na questão. Taxa de inflação foi de 9%. Então, está aqui. Taxa de inflação foi de 9%. Consequentemente, pergunto aos senhores. Essa taxa de 12% só pode ser qual taxa? Coloca aí no bate-papo para ver se você está prestando atenção. Coloca aí no bate-papo, irmão. Vamos lá. Arruma a aprovação. Vamos lá. Se a taxa de inflação é de 9%, essa taxa de 12% só pode ser quem? A taxa aparente. Não é isso? É a taxa mentirosa. Chamada de taxa mentirosa. Então, a taxa aparente é de quanto? De 12%. Agora ficou fácil. Por quê? Se eu achei a taxa, eu consigo encontrar o fator. Quem vai ser o fator aparente? Vamos lá. Quem vai ser o fator aparente? Vou usar a formulazinha aqui. Uma setezinha. Vai ser 100 mais 12. Olha como é fácil. 100 mais 12, Marcão, dá 112. 112%. Só que eu não uso 112% na fórmula. Eu uso a forma decimal. Então, vai ser sempre assim. Você vai encontrar o valor. Vai somar. Vai encontrar o valor. O resultado. E no final, você volta sempre duas casas. Voltando duas casas. Qual é o valor que vai entrar ali na fórmula? 1,12%. Show de bola? Vamos lá. Fator de inflação. Fator de inflação. Vai ser 100 mais 9. Pô, Marcão, 100 mais 9 dá 109%. Legal. Só que na fórmula, eu não uso 109%. Eu uso a forma decimal. Para achar a forma decimal, o que a gente combinou? Qual foi o nosso acordo? Você vai voltar sempre duas casas. E isso tem uma explicação muito clara. Pô, o que é 109%? É 109 sobre 100. Só que você não precisa fazer isso. Acha o valor. Já é rápido. Já é imediato. Volta sempre o quê? Duas casas. Então, pessoal. Aí encontrei o fator. Agora, se eu encontrei o fator, eu vou jogar na fórmula. Fator real é igual ao fator aparente sobre o fator de inflação. Só que o fator aparente está elevado ao tempo. Aí o que eu falei para você? O tempo é 1. Nesse caso, ele até fala, né? Por um ano. Seria 1. Mas se ele não falasse nada, entra naquela situação que eu falei. A gente vai considerar sempre 1. Tá legal? Então, o tempo é 1. Beleza. Vai ficar 1,12. Como está com o mesmo número de casas decimais, eu posso tirar a vírgula. Legal? Eu posso tirar aqui a vírgula. Onde está a dificuldade, na minha opinião, nesse tipo de questão? É nessa conta aqui. Você tem que estar em dia. Só que aí, pessoal, a banquinha, ela já... A banquinha quer que você pense da seguinte forma. Você vai montar a continha e vai olhando para a resposta. Tá? Por quê? Porque se na hora da conta ali der alguma coisa relacionada a 2, por exemplo, Pô, já sei que é a letra B. Né? Ah, Marco, mas se der 3, pô... Aí é uma tentativa. Né? Você tem que ir dividindo e olhando. Beleza? Então, vamos lá. Vou pegar aqui, ó. 112. Vou colocar aqui, ó. 112. Depois eu apago. 112 dividido... por 109. Por isso, pessoal, que é fundamental que você esteja em dia com a matemática básica, com a tia teteca. Vamos lá. 112 por 109. Vai dar 1. 1 vezes 109, 109. Para 112... 3. Não dá para dividir. Coloca o zero e a vírgula. Não dá para dividir. Acrescenta mais um zero. Colocou dois zeros seguidos. Vai rolar um zerinho aqui. Beleza? Aí, vamos lá. 300 dividido por 109. Vai dar 2. Opa! Opa! Com certeza, essa taxa é de 2 vírgula alguma coisa. Né? Vamos supor, se eu parasse a continha aqui. Daria 1,02. Né? 1,02, a taxa que está associada a esse fator é a taxa de 2%. Então, com certeza, é alguma coisa aí em torno de 2%. A única que tem um valor relacionado a 2% é a letra B. Né? Claro, continuando a continha aqui, a gente vai até continuar. A gente vai chegar naquele resultado ali. Mas, com certeza, você já sabe que é 2 e alguma coisa. Por causa desse 2 aqui. Então, com certeza, eu já marcaria aqui, ó. Letra B. Nem perderia tempo com mais com a questão. Mas, vamos lá. Vamos supor que você não teve essa malandragem. 2 vezes 109. 2 vezes 109. Vai dar 218. 218 Para 300 Vai dar 82. Não é isso? 218 mais 82. Zero, vão um. Certinho. 300, né? Vai dar 82. Beleza. 82 não dá para dividir, coloca um zerinho. Vai dar 820. 820 dividido por 9 Vai dar 7. Vai dar 7. 7 vezes 109 Vai dar 3, 6 Vai dar 0, vai dar 6 Vai dar 763. 7 vezes 109 Dá 763. Para 820 Vai dar 57, não é isso? 57. 773 mais 7 Vai dar 770 Mais 50 820 É isso aí, 57. Não dá para dividir, coloca o zerinho. 570 dividido por 9 Vai dar 5. Restou? 0 Tirando a prova real, ó. 109 vezes 5 Vai dar 109 vezes 5 Vai dar 45 4, 0, 4, 5, vezes 1 5 Vai dar 545 Só que eu vou parar aí, né? Eu não preciso mais de casas decimais. Aqui no 7 eu já poderia ter parado, tá? Eu vou parar aqui Porque não tem necessidade de a gente continuar com essa conta, né? Então, o fator real Vai ser 1,0275 Tá legal? Na prova, duas casas, né? Três casas já basta. Ok? Então, vamos lá. Se eu tenho o fator real, eu tenho a taxa. A taxa, o que eu falei para você? É sempre o fator Menos 1 Tá? Isso aí vai dar 0,0275 Só que para achar em porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. Multiplicando esse cara por 100 É só você andar duas casas para a direita Multiplicar por 100 É a mesma coisa de você andar duas casas para a direita Aí chegamos ao resultado de 2,75 Ah, Marcão, eu sou tarado por conta Eu vou continuar essa continha aqui Vai na fé, irmão Vai na fé Por quê, pessoal? Na prova, você não precisava fazer isso tudo Você vai achando o valor e vai olhando para a resposta Quando você achou esse 2 aqui Mentalmente, pô, é 2 e alguma coisa Caraca, 2 e alguma coisa Só pode ser a letra A Eu só fiz a continha aqui, mas Para relembrar, tal Mas isso aí é uma coisa que você tem que correr atrás Combinado? Matemática básica, cara Tem que estudar isso daí Por isso que no nosso curso do BRB Vamos colocar dentro do curso Um curso de matemática básica Um curso de nivelamento Relembrando tudo isso aí Conta de soma, subtração Divisão com vírgula Multiplicação Potência, radiciação A gente vai relembrar toda essa matemática básica O curso está sensacional Vamos lá, pessoal Simbora para a próxima questão Opa, voltou aqui o inimigo agindo Vamos lá Olha aí a próxima questãozinha Cara, vai cair uma questão dessa na tua prova A Iades gosta muito da tabela SAC Do sistema de amortização constante Vai cair Só que eu vou te passar um macete Que com certeza vai mudar a história da sua vida com a tabela SAC Você vai acertar todas as questões com esse macete Com essa técnica Com o método MPP Vamos lá Qual será o valor da 60ª prestação De um financiamento no valor de 700 mil Com prazo de 100 meses Para amortizar Utilizando uma taxa efetiva de 10% ao mês Pelo sistema SAC Pelo sistema SAC De amortização Então, pessoal Falou em sistema SAC Falou na tabelinha Aí o que tem que estar na tua cabeça O modelo da tabelinha Essa tabelinha aqui Que tem que estar na tua cabeça N P J A SD Vamos lá O N é o tempo O P Prestação O J Juros O A Amortização E o SD O saldo devedor Aí eu vou colocar aqui o número de prestações 0 1 2 Ele quer 60, não é isso? Vou deixar aqui Ele quer 60 E vai até 100 Porque foram 100 meses Não é isso? Só que eu vou marcar aqui Ele quer a 60ª Vou marcar aqui Está querendo essa prestação aqui Vamos lá, pessoal Com certeza você não vai ter que montar a tabela toda Tá? Qual é a característica da tabela SAC? Caneta e papel na mão As prestações e os juros São decrescentes E formam uma PA Ou seja Tem uma variação constante Acabou As prestações e os juros São decrescentes Vão diminuindo E formam uma PA Ou seja Ocorre ali uma variação constante Já vou te passar a visão Para você calcular a prestação de uma forma muito rápida É uma PA É muito tranquilo Tá? Então grave isso aí As prestações e os juros São decrescentes E formam o quê? Uma PA Para fazer esse cálculo Eu preciso da primeira Vou colocar aqui Eu preciso da primeira Prestação Se eu tenho a primeira prestação Eu consigo achar Todas as outras Através da ideia da PA Então vamos lá Como é que eu calculo Essa primeira prestação, pessoal? Ela é o principal Por quê? Encontrando essa primeira prestação Eu acho qualquer uma Através da PA Vamos lá Saldo devedor Qual é o saldo devedor? Tá aqui É o valor do empréstimo Vou colocar aqui 700 700 mil Não é isso? Aí vamos lá Começando a brincadeira Amortização Falou em tabela SAC Falou em amortização Na tabela SAC As amortizações Elas são constantes Como é que eu encontro A amortização? Marcão Muito fácil Você vai pegar O saldo devedor E vai dividir Pelo número De prestações Pelo prazo Pelo tempo Não foram 100 meses? Então Para achar a amortização Você vai pegar O valor Do financiamento Que é 700 mil E vai dividir pelo prazo Que no caso aqui É 100 700 mil Dividido por 100 Eu vou cortar dois zerinhos Pou Pou 700 mil Dividido por 100 Vai dar 7 mil Então A amortização De cada período Ela é constante E ela foi de quanto? De 7 mil Tá? As amortizações Na tabela SAC Elas são o que? Constantes Repetindo Como é que eu acho A amortização? Eu pego o valor Do financiamento O saldo devedor E divido Pelo número De prestações Pelo prazo Pelo tempo 700 mil Dividido por 100 Vai dar quanto? 7 mil Tá ali Legal Prestação Prestação É juros Mais amortização Prestação É juros Mais Amortização Vai anotando aí Então pra achar A primeira prestação Basta encontrar Os juros E como é que eu acho Os juros? Os juros É o saldo devedor Vezes A taxa Sempre Os juros É o saldo devedor Claro Atualizado Vezes a taxa Como aqui Eu tô Na primeira prestação O saldo devedor É isso aqui É sempre o anterior Perdão É juros Anota aí Isso é importante Juros É o saldo devedor Anterior Vezes a taxa Então qual é o saldo devedor Anterior Nesse caso Se eu tô na primeira prestação O saldo devedor anterior Seria isso aqui 700 mil Então eu vou pegar 10% Juros 1 Eu vou pegar 10% De quanto? De 700 mil Pra achar 10% Basta você voltar o que? Uma Casa Então 10% Vai dar quanto? 70 mil Aí ficou fácil Juros Da primeira prestação Foi de quanto? 70 mil Só que a prestação É o juros Mais o que? Mais a amortização 70 mil Mais 7 mil Vai dar 77 mil Isso aqui que interessa Isso aqui que interessa Pra gente Achou A primeira prestação Você Achou tudo Você acha tudo Por quê? É uma PA Então Anota aí o bizu A partir da segunda prestação Vai seguir uma lógica Eu vou apagar aqui, tá pessoal? Pra facilitar Vou apagar aqui Vamos lá Cálculo da prestação É uma PA Só que eu vou ensinar você a montar essa fórmula Segunda prestação A partir da segunda prestação Segue uma lógica Quem é o P2? É P1 Menos R Quem é P3? Vai ser P1 Menos 2R P4 P1 Menos 3R Pergunta aos senhores Quem é a P60? A 60ª prestação Coloca aí no bate-papo Qual é a formulazinha que vai me dar A 60ª prestação? Pela lógica Ficou fácil, né? Pô, Marcão P60 Vai ser P1 Menos 59R Perfeito E quem é o R? Marcão O R é a razão Da minha PA É a constante E como eu faço o cálculo do R? Por quê? P1 eu já tenho Quanto vale P1? A primeira prestação 77.000 Então falta encontrar quem? O R E como eu encontro o R? Cara, anota isso aí Que você não vai encontrar em lugar nenhum R de razão Tá? É a constante O R Pra encontrar o R É só você pegar a taxa E multiplicar pela amortização Então quando você multiplica a taxa Pela amortização Você tá encontrando a razão da PA Você tá encontrando a constante A razão da PA Então anota aí Razão É a taxa Vezes a amortização Então vai ser 10% De quanto? De 7.000 Que vai dar 700 Aí eu mato a questão Pessoal P60 Vai ser igual a P1 Quanto vale o P1? 77.000 Menos 59R Cara, não tem jeito Vou fazer a continha 59 vezes 7 Depois eu acrescento 2 zeros 7 vezes 9 63 vão 6 7 vezes 5 35 Com 6 41 Então P60 Vai ser igual a 77.000 Menos 41.300 77.000 Menos 41.300 Vai dar 35.000 E 700 Cara, anota isso aí Porque isso vai cair na tua prova Gabarito Letra D De Deus Legal? Show de bola? Então vou anotar aqui Razão Anotar aqui Razão É a taxa Vezes A amortização Tá? Anota tudo isso Porque, cara Isso aqui vai cair na tua prova E se você não sabe Essas técnicas Vai dar ruim Você não vai conseguir desenrolar A ideia é a seguinte Eu preciso da primeira prestação Tá? Bela sai que eu preciso da primeira prestação Porque as prestações E os juros São decrescentes E formam uma PA Tá aqui E formam uma PA E quem é a razão? A razão Isso aqui que é o pulo do gato É a taxa Vezes o quê? A amortização Copiou? Tranquilo? Vamos lá Tem mais Questões aí pra gente Marcão Lágrimas estão rolando É isso aí Pô Faz parte Vamos lá É bom você chorar agora Pra sorrir Na hora da prova Na hora da prova é só alegria Método MPP na veia Da tabela saque Passamos pra tabela price Que é o sistema francês De amortização Né? Qual é a jogada do sistema francês de amortização? Agora o que é constante É a prestação Tabela saque A amortização é constante Na tabela price No sistema francês O que é constante São O que são constantes ali O que é constante É a prestação Tá? Essa é a diferença Né? A diferença principal tá aí No saque A amortização é constante Na tabela price Resumindo A prestação é constante Anote isso aí Que é importante Um sistema No valor de 50 mil Foi contraído Pelo sistema de amortização francês Para ser liquidado Em 10 parcelas mensais Iguais e consecutivos No valor De 8.137 reais E 27 centavos A taxa de juros Foi de 10% Ao mês Com base nos dados A quarta prestação O valor da amortização Na quinta parcela Foi Então vamos lá Vou criar aqui A quinta parcela Né? Vou criar aqui A quinta parcela E vamos lá Quem é a prestação? A prestação É sempre os juros Mais a amortização É correto dizer Que a amortização É a prestação Menos o quê? Os juros Né? Se a prestação É os juros Mais a amortização Qual é a conclusão Que eu posso chegar? Que a amortização É a prestação Menos os juros Né? Então Isso aqui Tem que estar na tua cabeça também A prestação É juros Mais a amortização E quem é a amortização? É a prestação Menos Os juros Vamos lá Prestação Sistema francês Opa! Modelo Qual é a característica Principal do sistema francês? As prestações São constantes Então A prestação No quinta Na quinta parcela A prestação Na quinta parcela Vai ser a mesma Então qual é o valor Da quinta prestação? 8.137 E 27 Juros O que eu falei pra você? Juros É o saldo Devedor anterior Vezes a taxa Juros É o saldo Devedor anterior Vezes a taxa Então como eu acho Os juros Pagos Na quinta prestação É só eu pegar 10% Do saldo Devedor anterior Que é 35.439 Na verdade Pessoal Vamos lá Pra gente ganhar tempo Com uma taxa De 10% Qual é o macete? Só pra não ficar Poluindo aqui O nosso quadro 10% É manteiguinha Juros É 10% Do saldo Devedor 10% É só você voltar Uma casa Só pra não fazer Conta aqui Desnecessária Então é só você Voltar uma casa Quer achar 10% Volta uma casa Então os juros Pagos Foram de 3.000 3.543 993 Esse foram os juros Pagos Tá legal? A amortização É a prestação Menos o que? Os juros Então eu vou pegar aqui 8.137 E 27 E vou diminuir De 3.543 993 Pra ficar com o mesmo Número de casas Eu coloco um zerinho Aí pessoal Vamos lá A dificuldade aqui É o que eu falei Tá na matemática básica Tá na matemática básica Né? E você saber aqui Diminuir Vamos lá Pediu emprestado Ficou 6 Aqui 10 10 menos 3 7 Pediu emprestado 16 16 menos 9 Vai dar 7 Pediu emprestado Ficou 6 11 menos 9 11 menos 9 Vai dar 2 Beleza 6 menos 3 Vai dar 3 Pediu emprestado Ficou 0 Aqui ficou 13 13 menos 4 Vai dar 9 Não é isso? 13 menos 4 Vai dar 9 Pediu emprestado Ficou 7 Aqui 10 10 menos 5 Vai dar 5 7 menos 3 Vai dar 4 Né? Aí ele arredondou Fez um arredondamento aí 4.500 4.593 E 277 Né? 2.77 Ele arredondou Para 4.593 Gabarito Letra D De dado Então pessoal O que é importante aí? A matemática Básica Você tem que saber A matemática básica Conta com vírgula Subtração E divisão De decimais Tem que estar em dia Com isso aí Tá legal? E essa foi a nossa Última Questãozinha Mas não vai embora Para a gente trocar Uma ideia Né? Se você chegou até aqui É porque você está Interessado E você quer passar No seu concurso Quer ter o resultado Idêntico ao da Letícia Né? Que eu falei lá no início Da aula O depoimento dela Então Segura a onda aí Eu só vou apagar Aqui o quadro O nosso quadro E vamos trocar Uma ideia Tá? Marcão Eu gostei da aula Já tem um curso Para o BRB Calma Vou explicar tudo Direitinho Para você agora Vamos lá pessoal Primeira coisa Né? Gostaria de agradecer Né? A presença de todos Nesse mega aulão De matemática financeira Espero de coração Ter ajudado Alguns alunos Realmente nunca viram Essa matéria Então tem aquela dificuldade Mas eu tenho Uma solução Para você Eu tenho uma solução Para o seu problema Pensando Né? Na sua aprovação Montamos o curso Do BRB Tá no forno Né? Lançaremos esse curso Semana que vem Próxima quinta-feira É o dia do lançamento Desse curso Vai ter toda a matéria? Vai Colocaremos no curso Matemática Tudo que está lá no edital Matemática Raciocínio lógico Matemática financeira Probabilidade E estatística Completão Tá legal? A gente não vai correr A gente vai oferecer o curso Com todas essas disciplinas Com certeza vamos deixá-los De cara pro gol Agora se você quer ter uma alta performance Realmente quer passar no concurso E quer ter o resultado igual o da Letícia Cara Se prepara Porque semana que vem Tá chegando Falta poucas Semana que vem É o grande dia Já anota aí na sua agenda Na próxima quinta-feira Como eu falei Faremos um aulão de lançamento Mas Matemática Sempre tem alguma coisa Uma surpresa pra vocês Eu já até antecipei isso Já deixou até de ser surpresa Só pra quem tá chegando agora Pessoal Galera da lista VIP Como é que você faz Pra entrar Marcão Como é que eu faço Pra entrar pra lista VIP É só você baixar o material Baixando o material Você entra pra lista VIP Se liga Pega a visão O aulão de lançamento É na quinta Só que na quarta Vai rolar a pré-venda Pra essa galera da lista VIP Só será contemplado Com esse desconto Da pré-venda A galera da lista VIP Na quarta-feira Vai chegar no seu e-mail Um link Um link de venda promocional O link da nossa pré-venda E só será contemplado A galera da lista VIP Ah Marcão Na quinta-feira Não rola A lista VIP Ela dura um dia Vai rolar na quarta E só a galera da lista VIP Que vai ser contemplada Então baixe o material da aula Qualquer dúvida Entre em contato com a gente Tá Através das nossas redes sociais Tá tudo aqui na descrição do vídeo Ou se você preferir Através do WhatsApp Temos também o WhatsApp Aqui na descrição do vídeo Tá Não esqueça de colocar o código 021 Aí Fica a seu critério Redes sociais Ou A nossa central de atendimento Nosso WhatsApp Show de bola Recadinho dado E tá aqui A nossa mensagem As dificuldades Preste atenção Fizeram-se Para serem vencidas Com certeza Juntos Conseguiremos Tá Com certeza Você vai vencer Né Você vai vencer Você vai conseguir Eu tenho certeza disso Se você se dedicar Né Se você estudar Ter disciplina Foco Você vai conseguir Tá legal Eu sei que é desesperador Caramba Marcau matemática Não sei o que Cara Mas tem que começar Né Vai acompanhando Porque Essa semana Faremos Várias Colocaremos várias dicas Até esquecendo disso Já fiquem ligados Aí Né A partir de amanhã Né Sexta-feira Já vai rolar aí Várias dicas Para o concurso Do BRB Show de bola Pessoal Vou me despedindo Espero ter ajudado Fiquem ligados aí Na nossa agenda Semana que vem Faremos um aulão De lançamento Um aulão de lançamento Desse curso E na quarta-feira Vai rolar a pré-venda Entre para a lista VIP Matemática é o que Pessoal Para passar Valeu Tchau 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 Tchau